Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá liberado, galera. Vamos começar, vambora. Mari. Letícia. Rapaz, é o destino mesmo, hein? É, com certeza. Beijar. Fala a boca pra ele, vai. Caralho! Esse porra é isso? Chocada. Eu? É óbvio? Aquela cena... Nossa, Mané, caralho. Ali, hein? Beijão. Beijão? Essa noite é gíria. A gente tava fazendo a brincadeira, todo mundo. Sem querer, Deus, mandaram pra gente. Bernardo, beijo a Letícia. Letícia, beijo a Bernardo. É brincadeira. Eu achei incrível. A gente notou. Mário! Gente, gente, lembrando que a gente tá brincando e que se alguém não se sente confortável, pode falar, tá? Brincadeira é brincadeira. Uh, bem-me dá, papai. Sem medo, sem medo, sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo. Vai que o Magro se excita. Ui, foi quase bem. Ah, entre! P***? P***? Largue! Barriga! Ah, e se você? Era só o ventre, amigo. O bagulho tá ficando pra frente, mané. Se de coxa for bonito, de frente, vai ter sido lindo. Vai, Caminhinha. Ai, que delícia! Bernardo. Justo quem? Joga com toda a tua vontade. Lá no teatro. Qual teatro? É no céu. Mordeu! Aê! Boca! 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 P***! 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 Eu mordeu o pé na mão. Ele vai morder a força do ódio. Mario, obrigada. Que isso? Que isso? Isso é uma mordida? O jogo de dado, pra mim, foi muito bom. A sorte, pelo visto, tava comigo. E aconteceu também de cair com a minha ex. Deu uma mordidinha no pezinho dela, vi que ela gostou. Lança braba, lança braba. Tchau. Braaa! Mão na bunda, mão na bunda. Temperatura subiu, hein? Tchau. 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 Tchau.